Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E hoje eu tô, tipo, muito, 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 muito feliz mesmo. Já quase chorei aqui. Tô com o Orlando Drummond. A minha parte? Obrigado. Vocês conhecem, eu não vou falar nada aqui que eu vou falar do Orlando Drummond. O Orlando Drummond, venha pra cá. Primeiro que é um prazer estar aqui. Obrigado, obrigado por conhecer o nome da minha família. E eu, se eu me receber aqui, na sua casa... A gente tava conversando aqui, e aí o Drummond tava me falando que antes da dublagem, você trabalhava na rádio como ator. Como ator, rádio ator e de culto. Contra-rega, contra-rega. Na rádio? Rádio. Será que era o tempo, o meu tempo? Comecei a fazer contra-rega, de bater porta, palmas aqui, palmas ali. Contra-rega que fazia os ruídos todos. Os ruídos. Era o melhor contra-rega de rádio. Muito me honrou. Sim, mas já tinha vozeirão, ou não? A voz eu já tinha, ela sempre programada já. Dou o maior apoio. O peru é todo seu. E aí, e como é que foi? O humor sempre teve presente na sua trajetória, ou não? Foi depois? Porque eu já fazia, eu já fazia o rádio teatro, umas pontinhas, assim, pra penetrar no rádio teatro, fazendo umas pontinhas. É isso que já tinha um espaço no rádio teatro, onde eu militava também no rádio teatro, em novelas de rádio, programas ao vivo. Eles chegaram à conclusão que eu era um ótimo contra-rega, pra fazer o que eu fazia mesmo. Já no rádio, e depois, com vozes, vozes variadas. O campo fica perto do castelo do Gargamel. Eu vou catar pra você. Fique na vila, e não se metam em encrencas, entendeu? Pra dizer a verdade, eu me sentiria melhor se ela morasse seis anos longe daqui. Todos os que me desafiam devem ser punidos. E me livrar de vocês de uma vez por todas. Comecei a fazer no rádio teatro, comecei a fazer também o ruído, os filmes aí, tudo programado pra fazer os filmes. Depois caí na dublagem, fiz de tudo, graças a Deus. E qual é a sensação? Porque você fez muitos personagens icônicos. Ah, fez, Scubidu. Scubidu. Popai, Ricardo Guerreiro. Tem muita coisa que eu fiz, né? Mas qual é a sensação de você saber que as pessoas amam a sua voz, os seus personagens? Quase cem anos. Tanta gente na rua já fala, Scubidu aí, é criança, então eu fico até rouco às vezes quando vou a certo lugar. Poxa, agora mesmo com a televisão que apareceu, eu sendo homenageado na época, né? Com o tubulador, ator. Poxa, muitos, muitos, muitos personagens. Mas o Alf, e o Alf, a voz americana era completamente diferente. Você criou, você deu uma vida... Eu criei, eu criei uma força, eu criei uma força. Um pequeno background, meu nome é Alf. Eu garanto que é verdade. Eu tava lá. O Drummond tava no primeiro filme dublado do Brasil. Mas tava, isso tava. Não sei se dizer que nome foi, que nome... Eu sei que isso... Tava lá. E desde que começou a durvagem, eu tava lá na frente. Como diretor, o diretor foi um dos primeiros também, a ser contratado, pra imitar coisas, imitar vozes, eu fazia. E o pessoal ama, fala isso até hoje. Eu fui no carnaval agora, aí eu homenageado, sou de pessoas, lembrava de coisas que eu já não me lembrava. E como é isso, essa emoção de ver isso? Essa emoção de ter te encastasiado, pô. Eu era isso? E hoje, com 99 anos, os dubladores fizeram um bloquinho de carnaval, onde você era o homenageado. Tinha o samba, o enredo, a diversão brasileira, né? E eu não quero abusar aqui do senhor, mas é... Dá uma farinha do Scooby-Doo. Salsicha! Olha eu aqui! Scooby-Doo-Boo! Salsicha não, eu prefiro hambúrguer de siri. Os gatos de uma leiteria que dava fundos para mim, no apartamento, na casa. Os gatos, uma barulheira danada. Mas aí eu cheguei na janela, vi onde estavam os gatos. Aqui eu vim tudo. E daí nasceu a voz do escuridão. E o do poupaia, eu amarro o poupaia. Amor o poupaia. Olívia, lá veio, lá veio, aquele cara me encheu, sabe? Olívia, olha eu aqui. Segura aí, ô gorducho. Não me chame de gorducho, camarão. E as pessoas te param hoje na rua ainda? Ainda. E agora no carnaval, eu mesmo nunca me travo. E só no decorrer da minha vida, do meu movimento artístico, é que eu posso ficar sentindo por Deus o quanto me agradou aquilo, o quanto me agrada ser lembrado da época, do escuridão, do poupaia, do alf, do gato guerreiro. E uma porção de, uma porção de, uma porção de coisas, com criação minha. Que maravilha. Que maravilha. Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um papo com esse... Tem essa sorte, é uma sorte, depois de tantos anos, você ter um encontro assim, como no caso aí. Nossa Senhora. Três expoentes agora, três patuais com o seu bisavô. Sim, sim, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Só por conta disso, já dá like aí no vídeo, por favor. Se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações, porque em breve vai ter um outro vídeo aqui, não só com o Orlando, mas com os herdeiros do seu talento, que estão fazendo, já começando a fazer história na dublagem. Beleza? Valeu galera, até a próxima.